Bom dia, boa tarde ou boa noite. O vídeo de hoje é sobre uma dica imperdível que eu vou dar para vocês, que é sobre os concertos da Candlelight, que trazem a magia da experiência musical ao vivo em lugares mais maravilhosos de São Paulo. No caso, a gente teve a oportunidade de apreciar a música de um dos artistas, no caso, um dos meus artistas favoritos, que é Ludovico Einaud, no Teatro Unibis, iluminado por um mar de velas. Então é isso, pessoal. Se você gosta de eventos, eu vou deixar um cupom de R$ 27,00 que você pode ter ao baixar o aplicativo e se cadastrar no aplicativo do Fever. Lá você encontra vários eventos, não só de música clássica, mas também em relações a museus e outros eventos que estão acontecendo na cidade de São Paulo. Então o vídeo fica por aqui, mas eu vou deixar um pouquinho dessa noite maravilhosa que eu tive a oportunidade de apreciar. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Aquele forte abraço, tamo junto e valeu! Aquele forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e te vejo 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 no canal. E aí 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 Amém. 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 Amém.